São mais de 40 anos dedicados ao jornalismo e também à comunicação. Olga Bongiovanni volta aos microfones do rádio através da CBN Cascavel e a gente veio mostrar um pouquinho dessa estreia pra você. Estou retornando ao rádio depois de dois anos e agora na CBN. Tudo, tudo começou no rádio em 1974, então voltar pra cá depois de dois anos fora do rádio é emocionante, né? Porque onde a minha história de comunicadora começou foi no rádio. Todo mundo pode ouvir, pode ver, você está vendo aqui, a gente está transmitindo pelo Face, meu, da rádio e aí os canais todos, as pessoas não estão vendo agora, vão ver depois. Então é o mundo inteiro que está aqui, né? Estava com saudade? Muita! É uma delícia! E aí, Murilo do céu, que nervoso, que gastura! Frio na barriga total, menino, mas está tudo bem, agora foi, nasceu. Revista CBN vai ao ar todos os sábados, das 10h ao meio-dia, ao vivo. É possível acompanhar pela frequência 93,9 FM em Cascavel e também pelo site e redes sociais da emissora no mundo todo. A produção começa bem antes, durante a semana. Cristina é colega de longa data e parceira de Olga neste projeto. O próprio nome já diz, uma revista, uma revista eletrônica, né? Então a gente vai ter muita descontração, vamos ter entrevistas, enquetes. Todo sábado temos um tema, né? Que é pertinente ao momento que a gente está vivendo, para as pessoas participarem. Então a gente grava durante a semana, as pessoas mandam mensagens. Eu e a Olga temos uma amizade aí de 30 anos, já trabalhamos juntas. É uma honra enorme poder ter trabalhado com ela em vários locais. E agora atendendo ela como colega aqui do estúdio, é fantástico. A repercussão do retorno da apresentadora a um estúdio de rádio foi enorme. Muitas mensagens, pessoas de todos os níveis, de A a Z, se manifestando, manifestando a sua alegria, a sua satisfação de a Olga estar de volta, comunicando com as pessoas de uma forma geral. Então foi e é positivo. E com essa alegria, a Olga encerrou o mês de maio, um dos mais especiais e abençoados de sua carreira, dando início a novas e bonitas histórias. Estreiei no dia 17 na TV Evangelizar, uma delícia. E hoje, 29, estreando aqui, tudo no mês de maio. Mês de Maria, abençoado, mês da mulher. Olha só que coisa fantástica!